Lá, 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 lá. Mensageiro que Deus enviou Veio trazendo divino recado Pra menina o anjo anunciou Que o seu Deus estava apaixonado Ela disse sim e se entregou E o dia da graça enfim começou E o amor se fez corpo no corpo de mulher De Maria de Nazaré E o amor se fez corpo no corpo de mulher De Maria de Nazaré Carpinteiro e trabalhador De Maria é namorado Se envolveu no mistério do amor E de Deus se tornou aliado Ele disse sim, também aceitou E a vida enfim alegre cantou E o amor se fez filho de um homem de fé De um artista chamado José E o amor se fez filho de um homem de fé De um artista chamado José Companheiro e libertador Do divino, o filho amado Todo cheio da graça e do ardor Aos mais pobres se fez consagrado Ele disse sim e se encarnou E a boa notícia enfim se escutou E o amor se fez gente como a gente é Em Jesus o homem de Nazaré E o amor se fez gente como a gente é E o amor se fez gente como a gente é Em Jesus o homem de Nazaré Lá, 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 lá... A CIDADE NO BRASIL